Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua audiência no Boas Novas no ar de hoje. Nós estamos batendo um papo esses dias sobre pregadores mirins, crianças que foram chamadas bem cedo por causa da sua vocação, seu talento, ao Ministério de Música, ao Ministério de Louvor e ao Ministério da Pregação da Palavra. Você pode acreditar? Crianças com 7, 6, 7, 8 anos pregando que nem gente grande, sendo muito usadas por Deus. Nós vamos mostrar um pouco disso no programa de hoje também, mas antes eu quero chamar o Ronaldo. Cadê o Ronaldo? Na central de semeadores. Ronaldo, tudo bem, meu amigo? Tem muitas crianças que são semeadoras da Rede Boas Novas, Ronaldo? Hoje a gente está mostrando um pouco esse mundo das crianças. Já tivemos um programa voltado a isso aqui na Rede Boas Novas, estamos relembrando, mas tem muita criança semeando na Boas Novas? André, temos sim algumas crianças, né? Inclusive a própria Bela, né? Ah, minha filha, 2 anos e meio, é verdade. É a semeadora da Boas Novas, é verdade. E outra coisa, a Boas Novas tem 23 anos, né? Vamos voltar um pouco no tempo, que você começou a semear também o pastor Felipe, não é verdade? Tu quando começou na central de semeadores também... Beleza, isso. É, Ronaldo, tu era também 7 aninhos aí, né? Então era mais ou menos nessa altura quando começou com a gente, verdade. Verdade. Então, essa turma toda que hoje aí está já adulta, grande, pregando, cantando, até já na administração da própria Boas Novas, já foram semeadores mirins também. Volta e meia tem uma vovó, né? Um vovô que liga, bota o semeador no nome da sua netinha ou de um filho também. É que é uma coisa que eu gostaria, obrigado até por lembrar, Ronaldo. Falar para os pais, para os avós. Eu acho tão bonito, existe uma bênção ao plantar uma semente, existe promessas de colheita e de bênçãos provenientes, enfim, de Deus, é bíblico isso. É tão bonito quando um pai ou uma avó, não é verdade? Fala assim, olha, eu quero ligar, eu já sou semeador, mas eu quero botar o nome do meu filho, eu quero que ele seja semeador também. Eu que vou pagar, mas ele que vai semear. Eu acho que está aí uma boa ideia para dar para os pais, para os avós de todo o Brasil que nos assistem, semeiem em nome dos seus filhos, semeiem em nome dos seus netos, que Deus também já vá ver a bênção deles nisso aí, né, Ronaldo? É verdade, com certeza, ainda mais considerando que a programação infantil na TV aberta praticamente desapareceu, né, André, por causa de interesses comerciais, mas a Boas Novas continua aí mantendo ainda essa faixa. Perfeito. E também tem até novidades que com certeza vão vir para a nossa tela, não é verdade? Então fica aí esse apelo e esse desafio ao nosso telespectador de realmente incentivar as crianças a se tornarem semeadoras da Boas Novas. Eu quero agradecer o Carlos Alberto Soares Vieira, ele é semeador de Jacarepaguá aqui no Rio de Janeiro e está contribuindo com a Boas Novas. E aquela questão que aconteceu com ele, que eu vou explicar aqui, que o André tem lembrado muito nos programas. Olha só, o carnê dele tinha sido postado aqui pela Central de Semeadores no desafio no mês de março e aí passaram-se quase dois meses e o Correio não entregou o carnê na casa do nosso amigo Carlos. Aí ele está ofertando através do depósito bancário, parabéns aí, meu irmão, por essa atitude e a gente queria desafiar os nossos semeadores realmente a poder estar atentos em relação a isso e utilizar esses outros meios de comunicação para que a sua oferta possa chegar até na Boas Novas. Não deixe com que essa questão da postagem do Correio atrapalhe e dificulte você de contribuir para a gente, tá bom? Então vamos mudar aí para esses meios de pagamentos que são muito mais fáceis, muito mais seguros e que facilita com que você venha a ofertar no tempo certinho, de acordo com o propósito que você fez no coração. Tá bom? Qualquer dúvida, liga para a gente, 21 12 6300, manda um zap, manda um e-mail e nós estamos aí à disposição para tirar qualquer dúvida. Deus abençoe, vem semear. É isso aí, semeie na Boas Novas durante toda a nossa programação e o programa de hoje. Você vai ver aqui na tela os contatos para você contribuir com a Rede Boas Novas. Lembrando que se você ligar e tiver muitas ligações, você é enviado para um atendimento automatizado, onde a máquina fala, olha, deixa o seu nome, seu telefone e o seu endereço para o cadastro. Eu quero também te encorajar de, assim que entrar nessa, vamos dizer, como se fosse uma secretária eletrônica, né? Você deixa o seu nome e o seu telefone para que a gente tenha isso em registro e qualquer dificuldade a gente retorna à ligação para você finalizar a sua semente e a sua contribuição conosco aqui no Boas Novas, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Fique aí que nós vamos falar um pouco sobre pregadores mirins. Deus levanta um monte de criança para pregar, para cantar bonito e você vai ver um pouco disso. Fica aí, né? A gente volta já já. De volta com o Boas Novas no ar. Eu quero chamar um vídeo agora relembrando o programa Pregadores Mirins aqui da Rede Boas Novas. Era um programa semanal onde mostrávamos para o Brasil inteiro crianças que eram ousadas, que tinham vocação e talento dadas por Deus para pregar e cantar o Evangelho. Veja só. A igreja marcha quando a igreja está unida, a igreja é unida com o seu pastor, lembrando que esta é a vontade de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. Mas de contrapartida, encontra-se um que o nome dele é o Satanás. Ele quer o contrário de Deus. Ele quer o oposto de Deus. Ele quer que nós estejamos em desunião. Eu fiquei me perguntando, por que o diabo quer que a gente estejamos desunidos? Por que ele quer tanto isso dentro da igreja? Sabe por quê? Porque ele conhece o poder da união. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Gente, filma ele, gente. Não precisa. Olha quem está aqui com a gente. O próprio Lohano. Lohano, bem-vindo ao Boas Novas no Ar. Há quanto tempo foi esse vídeo que a gente viu agora? Rapaz, tem quatro anos. Essa aí foi a última vez que eu vim no Pregador Mirim. Bota de novo aí. Bota lado a lado ele aqui. A gente vê um antes e um depois um pouco. Porque ele está muito diferente também. Claro que continua com a gente também aqui o Lohano. Olha, está ali ele pregando ali. Bota o rosto do Lohano aqui, gente. Lado a lado. Aquilo, isso foi com... Tu tinha quantos anos então aí, Lohano? 11 anos. 11 anos de idade. Hoje está só com 15 anos, rapaz. Está com cara de gente grande, já tem 15 anos. As crianças de hoje em dia estão crescendo rápido demais. 15 anos, esse aqui já está prega melhor do que muito pregadão em todo o Brasil. Meu amigo, bem-vindo aqui ao Boas Novas no Ar. Nesse programa também, eu continuo batendo um papo que a gente recebeu ontem aqui. O Kelvin, o irmão dele, que é o Will também, o Kelvin apresentou o programa, o Pregadores Mirim, que o Will também a gente mostrou alguns vídeos dele pregando. Talvez a gente se der tempo ainda, a gente mostra de novo aqui. Foi a primeira... O primeiro contato que tu teve com televisão foi aqui no Pregadores Mirim? Ou tu tinha participado de alguma outra coisa com televisão? Rapaz, foi na Boas Novas, mas não foi no Pregador Mirim. A primeira vez que eu tive contato com televisão, que eu tive a oportunidade, foi quando era a Voz da Assembleia de Deus, quando era aberto ao público. Eu vim de terno, porque desde pequeno eu gosto da terno. Assembleiano, é uma coisa de assembleiano, rapaz. A gente cresce, a gente nasce, vai botar o quê? Vai botar pijama? Não, bota um terno nesse garoto aí. Então eu vim de terno, o pastor Samuel Câmara me viu e me botou para pregar ao vivo, com oito anos de idade. A cara dele. E tu lembra? Aí deu frio, então subiu tudo. Já pregava então com oito anos? Já pregava, comecei a pregar com seis anos. Com seis anos. Meu pai estava pregando numa igreja e eu estava na salinha das crianças e aí a brincadeira ficou chata, eu lembro. E aí eu falei, vamos brincar de culto, vou brincar de pregar. Vocês já brincaram de culto? Crescendo. Na verdade, eles pregam desde criança, André. Enfim, com oito, nove anos já estavam apresentando um programa de pregação, enfim, né, brincava, meu Deus. Eu estava soltando pipa, jogando bola na rua esse tempo e eles já estavam pregando para o Brasil inteiro na televisão. E aí começou nisso, eu vou brincar na salinha. E o pastor da igreja já me viu, gostou de eu pregando, me botou para pregar no culto mesmo, oficial, e eu não parei mais e estou até hoje. Claro, tu também tem um pouco do teu pai. O teu pai cantou, canta, ele é da reteté, eu conheço muito bem, ele vai estar com a gente no próximo bloco aqui. Ele também foi um grande incentivador nesse sentido teu, Lohano, de falar, meu filho, o que precisar, te ajudo, vou contigo nas igrejas, se receber convite, eu vou contigo. Ele sempre deu esse apoio para você. Rapaz, meu pai, eu sou meio suspeito de falar do meu pai, porque meu pai é um grande incentivador do meu ministério, um grande exemplo para mim, porque Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu não acho, eu acho que é normal ter alguém que você se espelhe, que você imite. Melhor do que o pai quem? Não tem ninguém melhor do que o pai. Meu pai foi meu incentivador, me ajudou muito a preparar sermão, preparar mensagem, a gente ensaiava juntos. Quando estava errado, quando eu falava alguma coisa de errado, ele falava para eu voltar e a gente ia e mais de 50%, 75% do meu ministério é meu pai. E eu tenho muito a agradecer ao meu pai. Ele vai falar isso ao vivo ainda no próximo pai, vai chorar, o pai é chorando que conheço. Tem muito pregador, vocês conhecem outros pregadores da idade de vocês? Tu apresentou um tempo, então teve muita gente que tu passou a conhecer, mas tu tem contato, existe o contato entre vocês, existem muitas crianças, enfim, agora adolescentes que pregam muito bem. Eu confesso que antes de apresentar o programa Pregadores Mirins, eu não conhecia muitos. Com o passar do tempo apresentando o programa, eu conheci muitos através do programa e hoje eu consigo enxergar um número maior, mas na minha época de 8, 9 anos, quando eu comecei a pregar, eu não via muito, hoje eu vejo um número bem maior e graças a Deus, glória a Deus que isso está acontecendo, crescendo cada vez mais essa geração de pregadores mirins. E tu, Willi? Eu vejo algumas igrejas que a gente passa, alguns meninos pregando assim, subindo o pulpo. Quando tu vai pregar, tu vê isso? As crianças, qual a sua idade hoje, Willi? Eu tenho 13 anos. Meu Deus do céu, 13 anos de idade. Quando você vai pregar com essa carinha de criança na igreja, você sente que as crianças da sua idade ficam olhando assim? Sim, eles prestam muita atenção e isso é incrível. Algumas igrejas a gente passa e a gente até admira a reverência das crianças. E alguns lugares que a gente passa, depois quando a gente volta, a gente chega lá e os pastores chegam e falam assim, depois que vocês saíram daqui, chegaram um monte que é o Vinha, que é o Willis e gostaram de pregar. De certa forma, chama atenção, né? De certa forma, um garoto de 13 anos, 12, 11, 10, 9, pregar chama atenção, pode incentivar outros. É aquele que vem criança fazendo qualquer coisa, é bonito, já chama. Agora, pregando e com propriedade. Quem viu os vídeos, se tiver depois aí de novo, eu queria mostrar de novo o vídeo do Kelvin, do Kelly em algum momento, bem rápido, se a gente pudesse botar alguns segundos só de cada um, eles pregam com propriedade. Eu acho bonito ver, como você falou, do seu pastor que te viu na sala e tudo, quando os pastores das igrejas que nos assistem, principalmente, eles dão esse espaço, entendeu? Eles até provocam isso, né? Chegam com os líderes de infantil. Vem que tem alguma criança dessas que sobressai cantando ou gosta de começar a dar mais espaços para as crianças. Vocês não acham que se tivesse mais espaço para a criança ou se o pastor provocasse mais, mas estava cheio, ia ter muito mais crianças pregando por aí? Sim. Eu acho que... Eu acho não, eu vejo aonde a gente passa, que os pastores líderes, eles começam a deixar uma maior liberdade para as crianças pregarem após a nossa saída, no caso do que é o Iri. Quando vê que o que é o Iri prega, será que existe aqui dentro dessa igreja alguém da idade do que é o Iri que prega também? Aí começa a perguntar e acaba surgindo talentos. Que, na verdade, às vezes estão sendo sufocados, porque não há oportunidade, não há um incentivo. Então, foi como eu disse no primeiro programa. É algo que meu pai descobriu dentro de mim, que talvez se não fosse o incentivo dele, eu não teria descoberto sozinho. Quer ver? Bota rapidinho o vídeo do que é o Iri pregando um pouquinho para a gente assistir, veja só. Bota aí. Tem como botar o áudio ou não? Pode ir. Aí. Eu não vou não. Eu vou ficar aqui e quando o bebê parar de mamar, eu vou levar ele. Eucano falou assim, sim, que seja feito como a sua promessa foi. E ele lembrou de seus filhos, que seus filhos, eles cresceram, viveram no templo do Senhor, mas... Não, não mudou muito, não. Não ouviam a voz de Deus. Aí, aí. Bota no que é o Iri. Fica no que é o Iri. Eles viveram ali. Eles poderiam ser dedicados a Deus, mas não ouviam a voz de Deus. Eu vou bater palma para vocês e para todas as crianças no Brasil. Que Deus tem levantado, gente, para pregar, para cantar. E a coragem de vocês, dessa vez que você veio aqui, que o meu pai te chamou para pregar no voz. Foi, talvez, num momento mais que você sentiu um frio na barriga. Como é que foi para criança você pegar, às vezes, depois que foi convidado para um congresso, alguma coisa, você chega, às vezes tem uma igreja lotada, treme um pouquinho. Porque adulto já dá um friozão, imagina, para criança. Te assustou? Qual foram os momentos que tu lembra que te assustou, assim? Ih, eu sou criança pequena, que deu medo um pouco. É normal, eu acho que é normal o nervosismo. Mas, como eu já pregava antes e já tinha esse costume, eu acho que, para mim, foi mais tranquilo. Quando, costumo dizer que o cristão, o crente, ele tem que estar sempre preparado. É. Porque ele não sabe quando vai surgir a oportunidade. É desse jeito, irmão. Então, quando, não é me vangloriando, longe de mim isso, mas quando surgiu a oportunidade, eu, graças a Deus, pela misericórdia dele, eu estava preparado. Então, foi um pouquinho mais tranquilo. Mas sabe o que é interessante dele? Eu estava preparado, eu tinha seis anos, sete anos de idade e já... E tem uma coisa muito interessante nisso, sabe, Lohana, que eu acho bonito e até ver um pouco da formação, de como o teu pai se colocou. Então, ninguém vai dizer que uma criança de seis, sete anos está preparada para qualquer coisa. Muito menos para pregar. E, às vezes, muitas pessoas deixam de fazer muita coisa porque acham que estão despreparados. Tem que, de vez em quando, também tem aquilo. Deus, estou aqui, estou com frio da barriga, será que eu estou preparado? Não sei. Mas faz, a gente aprende fazendo. Porque você começou a entender, a desenvolver um pouco do ministério, da Elo, conhece o que vocês têm muito bem hoje. Vocês, em entrevista, falam muito bem. Se eu pegasse crianças que, enfim, 12, 13 anos, 7 anos para botar na frente de uma tela de televisão, não congela. E vocês falam muito bem. Mas isso foi com prática mesmo. Você viu que você foi desenvolvendo durante as pregações. Isso, isso mesmo. Porque a prática, ela leva... Como tem um ditado que diz, a prática, ela leva à perfeição. Então, eu quero também deixar um recado a todas as crianças, que mesmo criança, Deus usa cada um como Ele quer. Jesus, Deus, Ele chama Jeremias, e Jeremias tenta até fugir, dizendo que ele era menino, não sabia falar. Mas Jesus disse que ia, Deus disse que ia tocar na boca de Jeremias e ia dar a palavra para ele. E aonde Deus iria mandar ele ir, Jeremias iria. Deus chama Samuel também no templo, muito menino. Desse jeito. Então, Deus te quer, Deus te quer usar você. Então, não ligue porque você é criança, porque você não sabe falar direito, porque Deus vai entrar na sua vida, vai usar você de uma forma especial, como você nunca imaginou. Deus é assim. Ele usa você de uma forma que você nunca imaginaria que seria usado. Prega aí, irmão. Prega aí, velho. Prega, Deus é assim. Entendeu? Deixa eu te dar uma mensagem aqui. Vamos para o rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Eu quero agradecer, porque acho que eu vou voltar agora com o pai do Lohano também, para a gente bater um papo. Mas, Kelvin e Kewili, obrigado pela presença de vocês. Vocês são, poxa, queridos. Obrigado por tudo que já aconteceu durante o pregador Mirim. Vocês participaram, a família de vocês, pais, mães, o Ken, o irmãozinho mais novo, agora que eu conheço de vocês. Parabéns pela linda família que vocês têm. E que Deus abençoe o ministério de vocês e prospere em tudo que vocês colocarem a mão. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela presença de vocês. A gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, boas novas. Volta já, já. Estamos de volta com boas novas no ar. Esse é o último bloco. Eu também recebo aqui, no nosso estúdio, Antônio Justino, que é o pai do Lohano. Ele é pai e pastor. É o verdadeiro paistor. Antônio, obrigado. Já participou muito do antenado, um grande amigo. Bem-vindo a boas novas novas no ar. Não sabia que o filho prega melhor do que o pai, hein? É, rapaz. Ou não? Já falaram isso para o senhor, não? Ele está levando o legado aí, né? Como é que foi isso? Foi cedo? Foi uma coisa normal dele de viver e querer ser igual? Porque muita gente fala mal. É, porque força, porque é forçado, parece um robô e tudo. Mas eu vi ele pregando ali, mais jovenzinho. Meu Deus do céu. Verdade, verdade. Já está pronto. Como é que foi isso? Na verdade, André, ele... Lohano, ele surgiu assim, no querer de Deus mesmo. Porque eu nem imaginava. Como ele disse, eu estava pregando numa igreja. Daqui a pouco o Diaco veio me gritando, pastor, pastor, o teu filho está botando para quebrar lá na salinha. E eu pensei que era bagunça. Não, não, não é isso não, pastor. Ele está pregando. Se fosse com o meu pai, meu pai falava, é bagunça. Na minha época, eu era bagunça. Aí o Diaco falou assim, não, não é bagunça não, pastor. Ele está pregando. Aí o cara comigo, ué, ele está pregando. Depois no carro, a gente vindo embora, eu falei, Lohano, não sabia que tu pregava, não? Aí ele falou, rapaz, estou saindo com o senhor direto e estou aprendendo. Aí ele não parou mais. Surgiu assim do... Quando ele começou isso, você viu? Tu começou, ó, fui convidado para pregar, para cantar numa igreja, fazer alguma coisa. Você dava, meu filho, começa aí, dava oportunidades para ele, para ele começar também a se acostumar com púlpito. Como é que foi... Porque ele estava pregando ali numa televisão. Se você pega ali com 13 anos ali na época, pega uma criança que nunca pregou em púlpito de igreja, bota ela na televisão, ela congela. Ele estava ali fazendo troca de câmera, coisa que eu dificilmente... Ele estava... Não tem como colocar. Teve uma cena que eu vi que ele estava aqui nessa câmera assim, daqui a pouco ele vira para essa câmera profissional. Ele não. Acho que a primeira vez que ele estava assim, ele trocava a câmera, olhava para essa, vinha para essa e pregava, entregava mensagem aqui, e depois virava para lá. Tem como colocar de novo um pouquinho do vídeo dele, enquanto a gente está falando? Coloca em paralelo depois. Como é que foi esse amadurecimento dele aos 10 a 13 anos de idade? Então, como eu te disse, ele surgiu no querer de Deus, porque, na verdade... Tu nem forçou, tu nunca... É, porque eu não tenho nada a ver com televisão, né? Meu negócio é mais igrejas. De repente, surgiu essa oportunidade para ele, para mim, na televisão. Isso tudo também começou pela visão do teu pai, pastor Samuel, que é visionário, e viu ele lá, nós estávamos no Voz, na Assembleia, aí chamou ele, assim, de repente, de Deus. Tem um pastor aqui no meio, vem aqui. Foi. Aí ele foi, tu prega, pastor, tu prega? Ele falou, prego? Então, tu vai ser o pregador hoje. Pronto, aí, pastor Samuel foi o padrinho. Ele é um pouco assim mesmo, ele faz isso. Ele pega, vem aqui, prega, tu canta, não sei o quê. Que é uma coisa que eu falei no último bloco, acho bonito quando pastores comecem a ter olhos para as crianças. Verdade, verdade. Porque acho que nisso que desperta, às vezes, um chamado que já existe. Deus deu, mas sou pequeno, dentro da criança, até é difícil lidar com essa situação. Verdade, verdade. Se o pastor fala, vem aqui, tu canta um pouquinho, vem aqui, canta um dia no domingo, no culto principal. Se ele começar a provocar isso, e os pais, às vezes, que entendem que o filho tem isso, procurar o pastor, pastor, meu filho brinca de pregar lá em casa, de fazer o culto, dê uma oportunidade para ele fazer alguma coisa aqui no culto. Você não acha que isso despertaria muita criança, ele levantaria muita criança para pregar nesse Brasil? Verdade. Tem um ditado, André, que eles falam assim, filho de crente não é crente. Eu não concordo com esse ditado. Esse ditado é antigo. Eu acho, filho de crente, isso é crente. Isso aí. Como o filho do macumbeiro é macumbeiro. A maioria dos filhos do macumbeiro vira macumbeiro, que aprende com o pai. O pai que é fumante, o filho vai ser fumante, porque ele está naquele ambiente. Perfeito. Então, filho de crente tem que ser crente. É isso aí. Eu não concordo com isso. Filho de crente não é crente, não é crentinho. Eu não gosto desse termo. Porque o crente, ele tem que gerar outro crente. O pai tem que encucar a palavra de Deus na cabeça das crianças. Quantas vezes Deus já falou contigo durante a pregação do seu filho? Eu me lembro uma vez que o meu pai, ele estava falando sobre o meu irmão, que é um grande pastor de São José dos Campos. Ele falou, olha, eu descobri que Deus estava trabalhando na vida dele. Um dia que estava em Belém, ele convidou o meu irmão para pregar. E quando acabou a pregação, mais pessoas, quase o dobro de pessoas, aceitaram Jesus do que quando meu pai geralmente trabalhava. Então ele falava, meu Deus do céu, a gente pensa que a gente tem um chamado que a gente manda. E quando a gente pega, talvez, uma mensagem simples. Verdade. Mas Deus usa de uma maneira, você já viu isso acontecendo no ministério, você vai num culto com ele, quando ele prega, ele fala, meu Deus do céu, Deus dá esses frutos. Porque é bonito, como é que você se sente em ver Deus dando frutos, às vezes, para o seu filho, que no seu ministério você não conseguia ver? Ô André, é aquele caso. O Lohan, ele teve, assim, um privilégio de Deus. Porque, na verdade, o Lohan já nasceu na igreja. Bom. Isso é ótimo. Eu já fui diferente, eu já nasci num ambiente que não tem nada a ver, o pai era totalmente errado. E no lugar da igreja era fechada para a criança pregar, então, meu Deus do céu, era quase possível, não é? Então, quer dizer, hoje o Lohan, ele pode dizer, agradecer a Deus pela família que ele tem, pela mãe, pelo pai. Ele foi privilegiado por Deus. É isso aí. Então, hoje, a minha esposa era compositora, inclusive, nós cantamos junto, eu e ele, temos até um CD, pode até mostrar? Ah, mostra, eu quero que vocês terminem daqui a pouco, não tem como fazer uma capela, um negócio? Ritmo nordestino é comigo mesmo? Ritmo nordestino. É um forró, eu gosto de forró. Tem sim, tem como a gente fazer uma capelinha. Aí, quer dizer, o Lohan, ele, a minha esposa, a Sueli, ela fez uma canção para ele, fala sobre Jeremias, ela fez uma música inspirada nele. Tipo assim, ó, ó, Deus te chamou para ser diferente e ser usado, separado. Tá rindo? Se ele é melhor que o pai, até me lembrou da rita. Isso, quer dizer, aí ela fez essa música, fez essa música, é Profetiza. Amém. Conselho da música. Profetiza, porque você foi ungido, profetiza sobre o povo cativo, inspirada nele. Quer dizer, ela fez essa música, até aí a última música, eu acho que é, Três. Profetiza, Três, isso mesmo. Então, quer dizer, aí ele teve esse privilégio de ter o pai e a mãe nos caminhos do Senhor, ensinando ele. Isso é... Pais e mães do Brasil, profetizem nos seus filhos, que eles serão usados por Deus, que Deus vai levantar eles, vai dar dom, vai dar língua, vai dar profecia, vai dar pregação, vai dar mensagem, vai dar música, vai dar composição, que eu acho que crianças podem fazer, e jovens agora como ele está, podem fazer muito pelo reino de Deus. Verdade. Os campos estão abertos, hoje está aberto, não tem essa mais, hoje a gente tem espaço para a criança pregar, para a jovem pregar. Pais, façam isso, que eu acho que é o papel do pai, profetiza, ora pelo filho e Deus vai derramar, e aí, meu irmão, ninguém segura. Verdade, verdade. Obrigado, tá bom, Lohano? Parabéns pelo teu dom, autoridade com o que ele fala, olha, chega a se estremecer aqui, sentir o Espírito Santo na voz dele. E, paisão, pastor Antônio, obrigado por essa presença aqui. Que Deus abençoe vocês, prospere tudo aquilo que vocês colocaram em mão, e leve o seu ministério para lugares que vocês nem imaginam a voz, tá bom? Gostou? É isso aí, a Boas Novas fazendo programa infantil, programa de pregador, a gente quer fazer isso para o Brasil inteiro. Semenda a Boas Novas, participe conosco. Muito obrigado também pela sua audiência, que Deus te abençoe, e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL